E aí meus amigos, estamos aqui mais uma vez, o Wilson Souza falando, amigas e amigas né, quero agradecer a todos vocês aí pela força, primeiramente Deus né, segundo vocês, vou apresentar para vocês aqui essa propriedadezinha aqui top viu meus amigos, bacia leiteira né, propriedade dessa aqui ó, a gente vai dar uma volta e mostrar ela aqui a frente dela, a 220 metros, aqui bem localizada certo, aqui são, hoje nós estamos aqui no sítio Tanque, próximo ao Massapê meus amigos, um lugar bem localizado certo, aqui para empobir 8 km ó, Bodocó vai dar uns 22 km, fica aqui sentido Bodocó, é um lugar que dá de tudo meus amigos, aqui ó os vizinhos ó, vizinho aqui para dormir, o terreno é para cá, nós vamos entrar e mostrar certo, o outro vizinho aqui cria boi ó, o vizinho cria boi na frente, certo, e aqui é milho, aqui o outro vizinho planta milho, com açude, faça de água né, bem localizada, a gente vai dar uma volta aqui e mostrar para vocês, é todo cercado, terra tratorável, lá na frente tem uma roça de capim, a gente vai até lá, vou mostrar para vocês, aqui tem capim plantado até lá meus amigos, devido a terra nova, o mato saiu muito, ele colocou o gado novo né, tem que dar uma roçada aqui ó, para ficar legal, chegou aí no canal, chama mais um para fazer parte do nosso trabalho, se inscreva aí, se gostar, compartilhe né, para estar nos fortalecendo, aqui meus amigos, esse aqui é bem localizado viu, estamos com o Cayema aqui da 560, que fica aqui ó, sentindo a Bodocó, Feitoria, e dá acesso a PS585, e dá acesso a Araripina, e Juazeiro do Norte meus amigos, um lugarzinho esse bem, bem localizado mesmo, tem Cacimba Nova aqui ó, pertinho, Feitoria, um distrito aqui, bem movimentado, posto de gasolina, farmácia, supermercado, tem de tudo meus amigos, você vê que é um terreno bacana né, o amigo Cria Boi aqui ó, certo, a gente vai dar uma volta aqui, e mostrar aqui o terreno, mandar um grande abraço ao meu amigo aí, patrocinador do canal né, meu amigo Sérgio né, nosso amigo Sérgio meus amigos, ele vende o BRS Capinhaçu e o Curumim, venda para todo o Brasil né, o contato do nosso amigo Sérgio aí, é 81-995-925211, é um capimzinho aqui, numa região dessa aqui, pega bacana meus amigos, você que mexe com boi de engorda, vaca leiteira né, lugar esse aqui, é um lugar bem fértil, clima agradável né, chove bastante nessa região, e Sebacia Leiteira né, e uma propriedade bem localizada, como vocês estão vendo aqui, é, os distritos tudo pertinho, as cidades bem perto, e a terra boa né, a gente vai entrar aqui, vamos ter aqui no canto, vamos voltar, entrar por lá, descer, e mostrar o açude, e algumas carroças de capim, e mostrar para vocês, que aqui é só o terreno mesmo meus amigos, certo, não tem casa, tem que construir uma casa ainda, mas tem bastante vizinho, que eu mostrei para vocês né, ó, um vizinho cria boi, o outro planta milho, mostrando a diversidade, que dá aqui na nossa região, passarinhozinho animado ali ó, chamada de zero óbito, olha, terra bem boa mesmo, já que está aqui no canto, mostrar para vocês, aqui o outro vizinho ó, o terreno segue reto, vai ter naquela roça de capim, a gente vai até lá mostrar para vocês né, aqui é a frente do terreno ó, lá onde o carro está ó, para cá a frente dele, o outro vizinho ali cria ovelho ó, planta milho, você vê que é uma região que, dá de tudo né, que você queira produzir, ovelhinha dor de raça ó, maravilha né, ó, tem vizinho aqui, tudo bem perto né, tudo bem localizado, terreno nenhum, a gente vai seguir aqui, e vai descer lá, vamos até lá não, a surda mostrar para vocês, e até na roça de capim, certo, como eu falei, a CE passa aqui ó, a PE, 560 né, no sentido da Bordocó, maravilha de propriedade meus amigos, escriturada viu meus amigos, aqui é escriturada, escritura pública, no jeito de passar, 25 hectares, para você que quer começar, e aqui a água da rasa, viu meus amigos, a água que nós estamos no sertão né, a água muito rasa mesmo, e da poço rasa, olha meus amigos, vamos descer aqui ó, esse corchetinho aqui, vamos descer até, lá embaixo, mostrar para vocês, certo, cheguei aqui do outro lado, vamos descer aqui, terra macia meus amigos, terra toda tratorável né, aqui tem que dar uma roçada né, está toda no capim, tem que dar uma roçada, para descobrir o capim ó, o vizinho plantou meio, deu meio bom ó, roça de meio ó, cerca toda boa meus amigos, tem que colocar o, o gado sem problema né, vou dizer a você meus amigos, que tiver interesse, em fazenda, sítio, chacra, nos procurar, que a gente tem, vários tamanhos certo, a gente tem contato com, e o sonçosa aí, olha meus amigos, mais terra é fértil, o vizinho plantou, uma roça bem boa, de milho ali ó, milho todo bom viu, tirar milho com força, terreno bem comprido meus amigos, 200 e poucos, 220 metros de frente, aqui tem uma divisãozinha, divide o gado para cá, tem um gado que fica nessa parte, certo, para lá, uma visão é boa, para lá, e o outro, pensa aqui, o rapaz está tirando, desleitando aqui ó, vamos até ali na frente, mostrar para vocês, para vocês, tem mais ou menos, uma noção, vamos seguindo aqui ó, aqui a gente segue, a roça do rapaz ó, e o terreno segue aqui, certo, ó, reto, tem um açudinho, aqui não está as vacas de leite ó, a gente vai descer até aqui, vou mostrar para vocês aqui, como é que é, aqui ó, todo forrado no pasto ó, uma raquinha, visão bem boa né, tem mais para ali ó, e assim meus amigos, quase todo forrado no pasto ó, lá na frente tem a reserva ó, tem a reserva lá mais na frente, depois dessa reserva aí, tem uma sentada toda prana, tratoral também, a gente está andando aqui, para o meio do terreno, certo, aqui onde desce água, aqui embaixo ó, com riacho, ele fez um açudezinho, tem que colocar mais umas horas de máquina né, fica legal, ó, manda umas horas de máquina aí, ele não seca mais não né, aqui pega uma parte de reserva ó, certo, olha como é, bacana, aí deu uma, meteu uma máquina para aí meus amigos, afundou, aqui é o barro de louço ó, não seca não certo, ele está pequenininho assim, mas segura muita água, dando umas horas de máquina, aqui é o juazeiro meus amigos ó, aqui é o juar, tem mais vaca ali ó, mais vaca, vê se a gente atravessa aqui, terreno bom meus amigos, bem localizado né, pertinho de tudo, aqui está meio, bem sopado, não sei se a gente vai dar, necessidade de passar aqui, vai ter que rodear, vou até ali em cima, para mostrar para vocês, vou dizer a vocês ó, meter a máquina aqui ó, tirar isso aqui, dar uma surda, que não seca mais nunca, viu meus amigos, caso você queira, não queira fazer poço né, vai jogar bem, bacana mesmo, essa baixada aqui, precião para vender aqui, 200 contos meus amigos, 200 mil né, vender o terreno, vou até aqui, na frente mostrar para vocês, é bem comprido meus amigos, aí tem outra extensão, onde a gente veio, de onde a gente veio para cá, bem cercado né, vocês podem ver ó, cerca boa, ó, destaca no pé, aí, maravilha viu, vou montar as destacas, tem uma visão melhor, para vocês ver, ó, aqui ele segue aqui ainda, certo, lá tem outra pranice, lá na frente, depois da reserva, trouxe a tratoral também, aí pega descendo ó, aí descendo aquele pé de pau lá, pé de ave, atrás da reserva aqui, não deu açudinho, aí vai ó, lá perto do morro, a gente começou na estrada, não dá de ver daqui né, mas é, bem legal, o vizinho tem outra surda ali ó, bem grande, e olha a roça de milho, como é que é, aí caso você queira, para plantar milho, criar boi, isso é quem sabe, vaca leiteira, que é a região do bacia leiteira né, de tudo dá meus amigos, se você gostou aí, do nosso, do terreno, entra em contato, vou deixar o contato aí, fixado no primeiro comentário, e todas as informações na descrição né, como eu já falei para vocês aqui, sítio tanque né, uma região bacia leiteira, de Bola Alcó, 8KM para Impubi, que fica logo aqui ó, pertinho, pertinho, cidade de Impubi, onde tem várias vilhas, distritozinho aqui, pertinho, tem farmácia, posto de combustível, tem tudo né, se você gostou, entra em contato comigo aí meus amigos, nós estamos no Pernambuco, terra maravilhosa, está aqui escriturada, no jeito de transferir certo, um forte abraço, que Deus abençoe a Calduna e vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fique todos com Deus meus amigos, tamo junto, valeu! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.